E aí é DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela original Ela ataca, ela ataca, no baile da Tamarutaka 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 Ela tá, ela tá, TUBALIT, DATAMAR, DATAKA Ela tá, ela tá, TUBALIT, DATAMAR, DATAKA TUBALIT, DATAMAR, DATAKA TUBALIT, DATAMAR, DATAKA A H.T. GATES, LANÇAR SOBORAND, LANDER SOBORAND, SOBORAND, URAGINA Ela ataca, ela ataca no bali da Tamar Utaque Ela ataca no bali da Tamar Utaque Tu bali da Tamar Utaque Tu bali da Tamar Utaque Tu bali da Tamar Utaque